Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de língua portuguesa, dessa vez tratando sobre crase. Tiago, o que é crase? Bom, crase não é um acento do lado contrário do acento agudo, como eu já ouvi muita gente dizer, ah, é um acento do lado contrário do acento agudo. Não é isso. Crase é a união de uma preposição A mais um artigo A, pelo menos na maioria dos casos, porque esse Azinho aqui, o segundo Azinho, ele pode ser um pronome, certo? Em casos mais raros. Mas em 99% dos casos, eu tenho uma preposição mais um artigo, né? Preposição A mais artigo A, claro, um artigo definido e feminino. Tudo bem? Quando eu junto a preposição mais o artigo, olha, eu faço a fusão entre os dois. Preposição mais artigo, eu vou fazer a fusão. Até porque, imagina, você vai escrever uma frase como Vou à praia. Se não houvesse o fenômeno da crase, eu teria que colocar a preposição A ao lado do artigo A. Então ficaria A, A. E aí daria a impressão de que você estava gago, né? Então, eu vou à praia. Eu vou à praia. Mas não é isso que a gente quer. Então, a fusão é feita para que você pronuncie apenas um A. Eu vou à praia. Eu vou à praia. Como se só houvesse aquele A, certo? Então, isto é crase. Então, eu vou iniciar o nosso conteúdo, certo? Trabalhando o seguinte. Então, observa no nosso slide que nós temos, claro, o destaque, que eu já tinha falado para vocês, e preposição A mais artigo A, certo? Eu fiz o destaque. E agora, casos em que não ocorre a crase. Os casos em que não ocorre a crase são em maior número do que os casos em que realmente a crase vai ocorrer, tá certo? Então, eu tenho ali, antes de palavra masculina. Olha, antes de palavra masculina, não ocorre crase, obviamente, porque a crase é a junção de uma preposição A mais um artigo feminino, né? Então, preposição A mais um artigo feminino, certo? E aí, o que é que acontece? Eu tenho ali uma palavra masculina. Obviamente, o artigo que vai aparecer antes da palavra masculina é um artigo masculino. Óbvio, né? Então, não há como ocorrer a fusão de uma preposição mais um artigo. Tudo bem? Então, no exemplo da letra A, eu tenho o seguinte. Compramos a TV a prazo. Então, o a prazo sem o acento grave. Porque prazo não admite o artigo A antes. Ah, Tiago, e esse Azinho aí que apareceu antes? Isso é uma preposição. Por isso, o acento grave não acontece aí, não aparece. Ele leva tudo a ferro e fogo. Olha, antes da palavra ferro, não pode ocorrer o acento grave. Da mesma forma, por favor, façam o exercício a lápis. Também não posso, porque eu tenho uma palavra masculina, que é a palavra lápis. Tudo bem? Bom, próximo caso. Eu tenho ali, olha, destaquei. Bom, aí é uma exceção, na verdade, né? Claro, antes de palavra masculina não ocorre crase, mas existem dois casos de exceção. Primeiro caso é quando, entre o A e a palavra masculina, eu consigo inserir a expressão moda de. Olha, eu tenho o A, tenho a palavra masculina, eu consigo inserir aqui a expressão moda de. Claro, quando eu coloco a expressão moda de, eu tenho a moda de. Isso é uma locução prepositiva feminina. Tiago, peraí, calma aí. O que é locução? Locução são duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma. Sempre que a gente falar de locução, a gente vai falar em duas ou mais palavras que juntas estão fazendo o papel de uma, certo? O que é locução prepositiva? Duas ou mais palavras juntas que fazem o papel de uma preposição. Claro, toda locução, independente se é locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adverbial, se for feminina, ela deve admitir o acento grave. Então, a moda de, a custa de, a direita de, a esquerda de, a medida que, a proporção que, às vezes, às duas horas, à vista, eu comprei um relógio à vista. Então, toda locução feminina vai admitir o acento grave. A única exceção, na verdade, é quando eu tenho locução feminina que indica instrumento. Locução feminina que indica instrumento não vai admitir o acento grave, mas o restante admite. Então, toda locução feminina, volto a dizer, a moda de, a custa de, a direita de, a esquerda de, a espera de, às vezes, à vista, à medida que, à proporção que, todas são locuções, iniciam com um A, são femininas, o acento grave deve aparecer. Então, entenda. Sempre que você perceber um A antes de uma palavra masculina, e entre o A e a palavra masculina é possível inserir a expressão moda de, você deverá colocar o acento grave no A porque você formou uma locução feminina, uma locução prepositiva feminina. Então, preste atenção no primeiro caso de exceção que diz assim, Pintei um quadro a Romero Brito. Observa. Eu pintei um quadro à moda de Romero Brito. Observa que eu coloquei entre o A e a palavra Romero a expressão moda de. Da mesma forma, fiz um gol a Pelé. Isto é, eu fiz um gol à moda de Pelé. Eu pintei um quadro à moda de Romero Brito. Isto significa que o quadro que eu pintei tinha as características dos quadros de Romero Brito. Por isso eu disse que eu pintei um quadro à moda de Romero Brito. Da mesma forma, o gol que eu fiz tinha a característica dos gols de Pelé. Por isso eu disse que eu fiz um gol a Pelé. Eu fiz um gol à moda de Pelé. Tudo bem? Então, este é o primeiro caso de exceção. Segundo caso de exceção é o seguinte. Sempre que um verbo exigir preposição a, como o verbo referisse, quem se refere se refere a, então refiro-me a, e posteriormente aparecer o pronome aquele ou ainda o pronome aquilo. Olha, aquilo não é uma palavra masculina. Então eu coloquei aí porque parece ser palavra masculina, mas não é. Aquilo é um pronome neutro, é um pronome invariável, certo? É neutro, não sofre nenhuma variação, não é masculino nem feminino. Mas eu tenho o pronome aquele. Olha, sempre que você perceber o verbo exigindo preposição a, posteriormente aparecer o pronome aquele ou aquilo, você deverá colocar o acento grave no a que inicia o próprio pronome aquele ou o próprio pronome aquilo. Então a frase fica daquela maneira. Olha, quem se refere se refere a, tenho aí a preposição, e o acento grave que aparece no azinho que inicia o pronome aquele e o pronome aquilo. Refiro-me àquele rapaz, refiro-me àquilo que você disse. Tudo bem? Então vamos para o próximo caso. É uma observação, observação que eu já coloquei para vocês, mas agora vocês vão ver aí no nosso slide, que diz assim, locuções femininas iniciadas por A ou AS devem receber acento grave. Então eu tenho aí, ele saiu às pressas, às vezes vou ao cinema, cheguei às duas horas. Eu tenho aí três locuções femininas, três locuções adverbiais femininas. Como é que você sabe que é locução adverbial? Olha, a locução adverbial sempre acaba com um substantivo, você percebe ali, olha, a palavra pressas, a palavra vezes, a palavra horas, sempre acaba com um substantivo, e a locução vai trazer algum valor de sentido que o adverbio também pode trazer. Modo, lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Então, observa. Ele saiu às pressas foi o modo como ele saiu. Às vezes vou ao cinema, às vezes é tempo. Cheguei às duas horas, às duas horas também é tempo. Então são locuções adverbiais femininas, e portanto devem receber o acento grave. Mais exemplos, eu tenho a letra D. Ele estava à direita da casa, observa aí. Ficaram à espera de ajuda, cometeram um ato cruel à custa de dinheiro, o rio enchia à medida que chovia, e a proporção que caminhava ficava mais cansado. Olha, letra D, letra E e letra F, nós temos locuções prepositivas femininas, locuções prepositivas femininas. Tiago, como é que você sabe que é locução prepositiva feminina? Toda locução prepositiva acaba com preposição. Então, observa. À direita de, à espera de, à custa de. E, na letra G e na letra H, nós temos locuções conjuntivas femininas. Como é que eu sei que é locução conjuntiva? As duas acabam com a conjunção Q. À medida Q, à proporção Q. Então, independente se é locução adverbial, locução prepositiva ou locução conjuntiva, o que interessa é que eu tenho locuções femininas. E toda locução feminina vai emitir o acento grave, com exceção desse caso que eu coloco aí pra vocês no slide, que diz assim. Em locução feminina, quem indica instrumento, o acento grave não irá aparecer. Então, eu coloquei ali, olha. Ela escreveu a redação à caneta. Isto é, a caneta foi o instrumento usado para que ela escrevesse a redação. Então, é como se eu dissesse, ela escreveu a redação com a caneta. Então, eu não posso colocar o acento grave em locuções femininas que indiquem instrumento. Da mesma forma, cortou o cabelo a tesoura. A tesoura, locução adverbial que indica instrumento, é feminina? É, mas não admite o acento grave. Agora, fica atento ao terceiro ponto. Eu já vou aqui ao terceiro ponto, que trabalha com o seguinte. O acento grave não irá acontecer... Olha, eu vou voltar um pouco pra você não se perder, que eu falei muito, certo? Nós falamos o primeiro caso. Eu vou voltar todos os slides aqui pra você perceber, certo? E aqui, olha. Primeiro caso em que não ocorreu acento grave foi antes de palavra masculina, certo? Segura aí. Antes de palavra masculina. Nós vimos casos de exceção. Então, você destacou esses casos de exceção. Não esquece de escrever tudo isso, né? Para o vídeo, escreve. É importante que você escreva. Não apenas fique olhando, né? Você tem que colocar em prática aí, porque quanto mais você escreve, mais você vai apreender. Não é só aprender, né? Mas apreender, que também é importante. Então, eu tenho aí o segundo caso. Deixa eu passar aqui. O segundo caso que diz assim. Em locução feminina, que indica instrumento. Não ocorre o acento grave. Esse é o segundo caso em que não vai ocorrer o acento grave. Antes de verbo. Olha, de maneira alguma. Esse é o terceiro caso nosso. Antes de verbo não irá ocorrer acento grave. Até porque o verbo não vai admitir um artigo feminino antes dele. Então, eu não posso colocar o acento grave. Não faz sentido, né? Entre palavras repetidas que formem uma expressão. Pessoal, é o seguinte. Se vocês notarem palavras repetidas formando uma expressão, como cara a cara, frente a frente, gota a gota, face a face, como eu coloquei no slide, né? Eu não posso colocar o acento grave entre essas palavras repetidas, porque o que aparece entre elas é apenas a preposição a. Face a face, gota a gota. Esse azinho é apenas uma preposição. Isto é, não houve a junção de uma preposição a mais um artigo a. Certo? Então, destaquei ali apenas a preposição em vermelho. Aí eu coloquei no slide, cuidado. Olha, cuidado é o seguinte. O país declarou guerra a guerra. Pessoal, o verbo declarar é um verbo transitivo, direto e indireto. Isto é, ele vai exigir dois complementos. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. Então, como é um verbo transitivo direto, ele vai pedir um complemento sem preposição e um complemento com preposição. E é justamente o complemento com preposição que, se trouxer um substantivo feminino, vai admitir o acento grave. Então, observa comigo o seguinte. O país declarou guerra a guerra. O país declarou o quê? Ele declarou guerra, que funciona como objeto direto. Mas ele declarou guerra a quem? A guerra. A própria guerra. Que vai funcionar como objeto indireto. E por isso o acento grave apareceu ali, olha. Antes da segunda palavra guerra. Olha, se eu tivesse colocado ali, o país declarou guerra a corrupção. O país declarou o quê? Guerra. A quem? A corrupção. O acento grave apareceria da mesma forma. Então, quando eu digo que o país declarou guerra a guerra, é porque o primeiro complemento é objeto direto e o segundo é objeto indireto, como se fosse a palavra corrupção. Tiago, mas o que significa dizer que um país declarou guerra a guerra? Significa que o país quis acabar com a guerra. Veja e entenda. Se o país declarou guerra a corrupção, o que é que ele quis fazer com a corrupção? Ele quis acabar com a corrupção. O país declarou guerra a quem? A corrupção. Ele quis acabar com a corrupção. Então, se o país declarou guerra a guerra, ele quer acabar com a guerra. Olha, aquele ato do presidente, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrar com o presidente da Coreia do Norte, com o ditador da Coreia do Norte, foi um ato de declaração de guerra a guerra. Afinal de contas, eles estavam aí nesse embate, nessa guerra entre palavras. Um dizia que ia jogar bomba atômica no outro, que tinha um botão para destruir os Estados Unidos, e os Estados Unidos dizendo que o botão deles era um botão maior. Então, era uma confusão. E eles se reuniram e decidiram entrar num acordo de paz. Então, aquela reunião, aquele encontro, foi uma declaração de guerra a guerra. Isto é, eles declararam guerra a quem? A própria guerra. Eles queriam acabar com a guerra. Tudo bem? Entendido? Por isso, por ser um objeto indireto, o acento grave vai aparecer? Sim. Mesmo havendo palavra repetida. Não pode ocorrer o acento grave se as palavras repetidas formarem uma expressão. Então, gota a gota, por exemplo. Quando eu digo assim, a mãe dá o remédio ao filho, gota a gota. Observa que se eu retiro a expressão gota a gota da frase, a frase continua com sentido. A mãe dá o remédio ao filho. A mãe dá o remédio ao filho, gota a gota. Retirei gota a gota. A mãe dá o remédio ao filho, ponto. Tem sentido. Gota a gota é apenas uma expressão que indica o modo como a mãe dava o remédio ao filho. Tudo bem? Agora, guerra a guerra na frase o país declarou guerra a guerra, isso não pode ser retirado da frase, porque isso não é uma expressão. São dois complementos de sentido do verbo declarar. Objeto direto e objeto indireto. Perfeito? Entendido? Então, olha, próximo caso. Caso 5. Antes e artigo indefinido. Então, pessoal, entende comigo o seguinte. O que a gente falou sobre crase? Crase é a junção de uma preposição A mais um artigo definido feminino A. Preposição A mais artigo feminino definido. Então, pessoal, se eu colocar um acento grave, significa que ali houve a junção de preposição A mais artigo definido feminino. Então, como é que eu vou colocar um artigo indefinido logo após? Quer dizer que eu vou definir e indefinir ao mesmo tempo? Isso não existe. Ou você define o substantivo, ou você indefine. Mas você não pode colocar dois artigos. Por isso, antes e artigo indefinido, não ocorre o acento grave. Isto é, não ocorre crase. Tudo bem? Então, presta atenção na observação. Claro, olha, quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas. Certo? Então, esses são os artigos indefinidos. Antes deles não ocorre crase, mas observa o que eu coloquei no slide. Cuidado. Cheguei a uma hora da manhã. Cheguei a uma hora da manhã. Pessoal, a uma hora da manhã, esse um aí não é artigo. É um numeral. E outra coisa, quando eu digo que eu cheguei a uma hora da manhã, a uma hora da manhã é uma locução adverbial feminina que indica tempo. Da mesma forma que eu mostrei pra vocês um pouco antes, locução adverbial que era cheguei às duas horas. Cheguei às duas horas. Eu só mudei o horário. Cheguei a uma hora da manhã. Isso é uma locução adverbial feminina. Uma não é artigo indefinido, é um numeral que indica a hora exata ali, olha. É um numeral, portanto, toda locução feminina, com exceção das locuções que indicam instrumento, mas toda locução feminina vai admitir o acento grave no início. Então tá ali, olha. Locução adverbial feminina com acento grave sendo colocado de maneira correta. Tudo bem? Tiago, crase é um assunto difícil? Olha, na minha opinião, não. Existem assuntos mais chatos que o assunto de crase. Por exemplo, o assunto de regência é um assunto chatinho. Por quê? São muitos verbos. E é decoreba. Não há um entendimento, como no caso da crase. É decoreba. Você tem que saber, e a gente viu isso, se o verbo assistir com o significado de ver é verbo transito direto ou indireto? É verbo transito indireto. Tem que pedir preposição. Eu assisti ao filme. E o verbo ver, Tiago? O verbo ver não pede. Eu vi o filme. Aí qual é a lógica disso aí? Não há lógica. Porque isso aqui não é aula de lógica. É aula de língua portuguesa. Então você não tem que buscar lógica em regência. Ah, Tiago, porque o verbo assistir com o significado de ver pede preposição e o verbo ver não pede. Não tenho a mínima ideia e você também não vai buscar saber isso aí, porque não há lógica pra isso. Isso é lá da origem, da etimologia do verbo. Eles foram criados, eles foram aplicados dessa forma. Não vou colocar a palavra criado, porque não foi assim exatamente. Mas eles foram aplicados ao longo da história dessa forma. Então não há uma explicação porque o verbo assistir com o significado de ver pede preposição e o próprio verbo ver não pede. Tudo bem? Pra que você não fique naquela história de ai meu Deus do céu, eu não aprendo isso aqui porque eu não estou vendo lógica. Não procure lógica em regência. Você tem que decorar. Olha, ouviu o que eu disse? Ouça de novo. Você tem que decorar. Não é aprender. Claro, existem alguns pontos na regência que você tem que aprender, mas outros que você tem que decorar. Então regência é um assunto cabuloso, muitas vezes é um assunto cabuloso. Bom, crase é, eu não acho. Eu acho um assunto mais tranquilo. É longo, mediano, não é tão longo. É porque regência é assim, olha, regência. Regência é um assunto infinito, porque todo verbo tem sua regência. Crase não, crase não é infinito. Eu sei onde eu começo, eu sei onde termina o assunto. Certo? Então vamos lá para o próximo ponto que diz assim, não ocorre crase quando o a estiver no singular e a palavra posterior no plural. Então pessoal, é assim. Quando eu digo que o a está no singular, é só uma forma de dizer para que você entenda de maneira mais prática esse ponto 6. Mas quando eu digo que o a está no singular, esse azinho que vai aparecer no singular é uma preposição. Você vai ver daqui a pouco no exemplo. É uma preposição. Só que é o seguinte, preposição não tem singular, nem tem plural, não tem feminino, nem tem masculino. Preposição é uma classe gramatical invariável. Preposição não tem singular, não tem plural, não tem feminino, não tem masculino. É uma palavra neutra. Ela não sofre flexão. Ela não varia. Não é vareia não, viu como eu já ouvi muita gente dizendo. Varia. A palavra não varia. Olha, esse azinho vai ser uma preposição. Eu só coloquei ali que está no singular para você visualizar isso melhor. Tá certo? Mas lembra que preposição não tem singular. Não tem plural. Não tem feminino, não tem masculino. observa o exemplo. Não me junto a pessoas corruptas. Observa que eu tenho aí a preposição a, a preposição a, e posteriormente eu tenho a palavra pessoas. Veja, eu não posso colocar o acento grave nesse a, no singular, né, que é a preposição, porque não houve a junção de uma preposição, mas o artigo que acompanharia a palavra pessoas. afinal de contas, a palavra pessoas é um substantivo feminino no plural. Qual seria o artigo que acompanharia um substantivo feminino no plural? Um artigo feminino no plural. Obviamente que se eu juntar a preposição a, mais o artigo as, o acento grave vai aparecer, e minha frase vai ficar não me junto as pessoas corruptas. Eu não me junto as pessoas corruptas com o acento grave. e se eu retiro o artigo, sobra apenas quem? A preposição. Então eu não me junto a pessoas corruptas. Eu não me junto a pessoas corruptas. O azinho, observa no slide, não me junto a pessoas corruptas, o azinho funciona apenas como uma preposição. E a palavra posterior, uma palavra no plural. Então, Tiago, deixa eu ver se eu me entendi. Sempre que eu perceber o a no singular e a palavra posterior no plural, não ocorrerá o acento, não ocorrerá a crase e o acento grave não irá aparecer. Justamente. Entendeu perfeito se você entendeu dessa maneira. Tudo bem? Então esse foi o sexto caso em que não ocorre crase. Sétimo caso, após preposição. Então, observa a lógica, pessoal. Se a gente viu que antes de um artigo indefinido, o artigo 1, eu não posso colocar o acento grave. Isto é, não pode ocorrer crase. Porque a crase já representa a junção de uma preposição mais um artigo, da mesma forma vai ser o seguinte. Se você perceber uma preposição aplicada na frase, seja ela qual for, preposição entre, preposição para, preposição contra, preposição com, perante e outras mais, se você perceber uma preposição e posteriormente que apareceu um A, esse A que apareceu posteriormente é apenas um artigo. Esse A é apenas um artigo. Tudo bem? É preposição mais artigo. Perfeito? Eu não posso colocar o acento grave posteriormente a uma preposição. Por quê? Porque aí eu vou dizer que eu estou colocando mais uma preposição. Se eu já tenho uma preposição, para que eu vou colocar outra? Então, preposição mais artigo. Beleza. Tiago, sem exceção, não. Então, observa nosso slide. Estou aqui desde as oito horas. Tiago, não ocorre crase aí, não? Não, não ocorre crase, porque desde é uma preposição. E o que aparece posteriormente vai ser um artigo. Esse A funciona como um artigo. Então, eu não posso colocar o acento grave após desde, porque desde é preposição. Olha, cuidado que eu já ouvi muita gente dizendo eu estou aqui desde das oito horas. Desde das oito horas. Não, não é assim. Desde as oito horas. Se você colocar desde das oito horas, você colocou mais uma preposição, que foi a preposição de. Então, estaria errado. Olha o caso de atenção. Cheguei às oito horas. Locução feminina. Na verdade, o que eu queria colocar ali é o seguinte, pessoal. A frase é assim. Chegarei até as oito horas. A frase é essa. Olha, eu li ali errado, cheguei às oito horas, mas é cheguei, chegarei até as oito horas. Chegarei até as oito horas. Até é a única preposição da língua portuguesa que admite um acento grave após ela, porque ela admite uma preposição. Então, até é a única preposição da língua portuguesa que admite outra preposição após ela. Então, claro, eu vou ter o acento grave colocado. Mas o que que acontece? A preposição até traz o acento grave posteriormente facultativo. Isso a gente vai comentar ainda hoje nos casos facultativos. Tudo bem? Até aí? Beleza. Então, vou para o próximo caso. Não ocorre crase antes dos seguintes pronomes. Olha, 90% dos pronomes rejeitam o acento grave. 90%. Então, olha, olha no slide, eu tenho aí pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos. Todos esses rejeitam o acento grave, mas existem exceções que eu coloquei também no slide. Dá uma olhada. Exceções. Senhora, senhorita, dona e madame são pronomes de tratamento que admitem acento grave antes. Pronomes demonstrativos, as exceções são aquele, aquela e aquilo que admitem o acento grave. Prónomes demonstrativos são nove, os principais são nove. Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela e aquilo. Desses nove, três admitem. Aquele, aquela e aquilo. Relativos. Exceções são a qual e o plural as quais. Pronomes indefinidos, a exceção é o pronome outra e o plural dele que é outras. Então, resume comigo. Vê se você lembra. Quais são os oito casos em que não ocorre o acento grave, isto é, não ocorre a crase, não aparece o acento grave. Antes, palavra masculina, claro que a gente viu exceções, quando eu tenho locução feminina que indica instrumento, antes de verbo, entre palavras repetidas que formem uma expressão, antes de artigo indefinido, quando o a está no singular e a palavra posterior se encontra no plural, após preposição e antes de 90% dos pronomes. Então, você viu aí. Então, eu vou ficando por aqui. Nós vimos, nesse bloco, os casos em que não ocorre a crase, os casos em que o acento grave não aparece, mas nós continuaremos crase no próximo bloco. Até lá. Um abraço. Um abraço. Música Legenda Adriana Zanotto